Bom dia, em Rintergrund foi a maleraia que eu fiz. Essa maleraia tem uma bizantina com modernos eifluxos. O Fábio Blau tem uma referência para a estátua que a menina é uma jovem. O custo é uma reunião para a contemplação do Espírito de Deus. Obrigado e até a próxima.